Em Americana, 11 horas mais 15 minutos, estamos começando mais uma edição aí das Sabatinas por dentro das eleições, aqui nas rádios Você AM 580 e 94.7 FM. Começamos ontem, essa semana, é hoje, né, ontem, hoje, é semana que vem, com seis candidatos a prefeito por Santa Bárbara do Oeste. Hoje é a vez de José Maria de Araújo Júnior, o Zé Maria, que hoje está no DEM, já foi prefeito três vezes por Santa Bárbara, já foi deputado estadual, está aqui hoje participando comigo, com jornalistas Leão Botão e João Colossal. Zé, bom dia, obrigado pela sua presença, aquela pergunta que todo mundo faz, né, por que, de novo, o Zé Maria está na disputa pela Prefeitura de Santa Bárbara e qual seu primeiro plano, caso você volte aí ao Poder Executivo? Eu queria cumprimentá-los e agradecer pela oportunidade. Eu sou fã do Jornal Liberal, assinante há muito tempo, e tive a oportunidade de conviver muitas vezes com figuras importantes desse jornal. A idade me permite dizer isso, convivir com os princípios do jornal e a luta para mantê-los. Eu sei que cada vez mais é difícil o papel da imprensa, e principalmente cumprindo, antes de criticar, conseguir cumprir a sua parte. O Liberal tem essa marca, essa característica, e me sinto honrado de poder participar desse trabalho bonito que vocês estão fazendo. Olha, eu sou candidato porque eu tenho saúde, tenho experiência, tenho bons companheiros, e, me desculpe se pareço presunçoso, eu sei como fazer. É algo que eu aprendi ao longo do tempo. Eu sempre tive a facilidade, a sensibilidade, principalmente a participação da população nas demandas do governo. E isso me dá uma segurança, não me assusta assumir o cargo. O fato de ter passado três vezes pela prefeitura só facilita as minhas avaliações e os meus propósitos. É verdade que alguns olham, mas você já passou da idade, quem sabe alguém diga isso. Eu quero dizer também que não me acostumo a ficar vendo televisão, comendo bolacha, e ganhando barriga e perdendo a condição física. Eu acho que, acima de tudo, enquanto a gente tem saúde, tem força, e eu tenho, graças a Deus, e coloco à disposição da minha cidade, a cidade que me deu o privilégio de governá-la por várias vezes. O senhor foi prefeito pela última vez, de 2005 a 2008. Então, são praticamente oito anos fora do poder. Hoje, pelo que o senhor vê de fora, qual é a chamada urgência urgentíssima do município de Santa Bárbara? Olha, eu acho que em qualquer lugar do estado de São Paulo, provavelmente do Brasil, onde prefeitos ou candidatos estejam sendo entrevistados, todos eles respondem a mesma coisa. A saúde é o problema. A saúde é o problema por vários motivos. Primeiro, porque saúde não pode esperar. Não dá para dizer amanhã, depois da manhã, nós vamos ver o que fazer. Segundo, a saúde atinge a todos, até porque as pessoas hoje conhecem o alcance, a possibilidade de fazer exames, de passar por procedimentos que requer muita competência, enfim. Aquilo que é oferecido a quem tem posses, também deve ser oferecido a quem não tem. As pessoas são bem informadas, elas veem televisão, elas leem. Então, quando ela precisa de alguma coisa, ela não quer menos do que aquele que pode pagar. É um direito legítimo. E há no Brasil hoje, na minha opinião, um equívoco muito sério, que merece muito debate, muita discussão, é que transferiu-se ao município a tarefa dura de cuidar da saúde, sem que os recursos tenham acompanhado. Novamente, a gente volta àquela velha história do meu primeiro mandato, há 30 anos atrás. A reforma tributária é fundamental. Não é possível que se concentre tanto dinheiro no governo federal e no município onde vivem as pessoas, os orçamentos sejam com raríssimas exceções, que todos nós que estamos aqui conhecemos, podemos pegar a região metropolitana como exemplo e verificar isso. Cidades, uma ou outra, tem um belíssimo orçamento. A maior parte é aquela luta danada para poder cumprir os deveres. Reconhecidamente, o funcionário público, não, o municipal, não é bem remunerado. E há algumas coisas que, como a saúde, por exemplo, que você prevê-se lá que tem que gastar até 15% na educação. Nenhum prefeito consegue cuidar da saúde e gastar de 15% da receita. Então, gasta-se 25% na educação, 15% na saúde. E o restante, a folha, leva. Como é que faz? É realmente uma dificuldade. É um desafio. Justamente, como é que o senhor pretende aí, como vai ser para solucionar de cara já isso? Exatamente, é justamente aí que reside o desafio. Eu acho que, acima de tudo, a prefeitura tem que dimensionar aquilo que ela pode gastar na folha de pagamento. Ela não pode exceder, porque se ela não deixar um pouco que ela possa investir, ela não faz nada se não pagar salário e desagradar a população. O que sempre fiz, consegui fazer, era reduzir. Esse 52%, que é o chamado limite, que se pode gastar, nunca no meu governo passou de 46%, 47%, foi o máximo. Então, parece que não, mas se você tiver uma importância que todo mês você pode contar com ela, você planeja, você faz obras. Mas, sem dúvida, a estabilidade do funcionário público municipal é mais um agravante, o que mostra que as decisões que são tomadas, digamos, pelo Congresso Nacional, enfim, pela Câmara Federal, não identificam plenamente os problemas do município. Então, eu não tenho dúvida de que vou reduzir essa, de alguma forma, certamente há desperdício. Acho que a gestão é equivocada no que diz respeito aos gastos. E não tenha dúvida, por exemplo, eu cito um fato real. A prefeitura, no meu tempo, os funcionários da prefeitura, os pedreiros, os serventes, os técnicos, o canador, faziam obras. Nós fizemos muitas obras com o pessoal da prefeitura. É como se fosse uma construtora qualquer. Hoje, a gente vê uma decisão de contratar empresas para fazer obras que a prefeitura poderia fazer. Ora, um município que deve ter cerca de 4 mil habitantes não é capaz de montar duas ou três equipes construtoras dentro do quadro, fazendo jus, portanto, ao alto custo da folha. Da mesma forma, o departamento de água e esgoto. Nós fazíamos. O DAE foi fundado por mim em 1986. Não existia. Santa Bárbara não pagava água. Havia lá umas 10 dúzias de famílias que tinham hidrômetro. Nós colocamos, em 1986, hidrômetro em todas as casas da cidade. Formamos o departamento de água e esgoto. Instalamos o departamento. Então, as ligações. Nós temos, por exemplo, as equipes de ligações de água. As equipes que cuidam dos vazamentos. Aqueles que o entupimento de esgoto, o serviço duro. Todo ele era feito pelo pessoal da prefeitura. Pequenas obras do DAE eram feitas pelos funcionários do DAE. Quando se trata de uma obra mais sofisticada, que requer, enfim, uma responsabilidade maior, então, isso era visitado. Então, é uma das maneiras, uma das formas que você acaba economizando, sem dúvida nenhuma. O senhor diz também, inclusive, sobre enxugar a máquina. O senhor fala no plano de governo de diminuir o quadro de comissionados. O senhor tem ideia de quanto seria esse corte de comissionados? Quando o senhor se compromete a diminuir, se for eleito? Olha, eu não sei quantos tem. Eu não sei quantos tem. Mas eu não tenho dúvida de que, com cerca de 25 a 30 comissionados, você toca a prefeitura. Você vai perguntar, por que tanto? Porque, na verdade, não há como você governar se você não dividir com pessoas preparadas e motivadas. E é incrível, viu? Eu lhes afirmo de experiência vivida, que você leva uma pessoa competente e a convence a fazer parte do governo. E esse cidadão acaba compreendendo que é um momento que ele contribui com a sociedade. Ele tem que ser motivado. Ele tem que participar de tudo. Ele tem que, a todo momento, saber o que acontece no todo. Ele é um cidadão privilegiado, de alguma forma, que resolveu prestar serviço para a prefeitura. Se não tiver essa característica, se você tiver um comissionado porque resolveu fazer um gesto de carinho para alguém, não funciona. O comissionado tem que ser alguém comprometido com o serviço e que responde. E quanto mais ele apanha da crítica, mais ele pega no breu para poder fazer a coisa andar. O senhor disse aqui de cortar a comissionada para fazer a máquina funcionar melhor e também atacar a saúde. Candidato, qual seria o esquema hoje, quer dizer, para a saúde? O que o senhor vê de necessidade? É atendimento básico, funcionamento pleno, absoluto de um hospital? Quer dizer, o que está faltando mais de atenção? O senhor está andando pelas ruas, saindo a campanha, a população reclama com relação a isso. A reclamação sobre a saúde é muito grande e eles falam da demora no atendimento quando a pessoa vai para um dos postos, enfim. Mas ela reclama muito da falta de exames e para conseguir o exame, o tempo que leva. Então isso torna-se... E o que é o exame? O exame é comprar. Está cheio de empresas que vendem, que fazem o exame. A efetora não precisa ter a pretensão de ela ter uma estrutura para fazer o exame. Mas ela pode comprar o exame na rede privada. Então, se eu compro 300 exames de catarata, eu tenho 300 pessoas para imediatamente colocar à disposição. Então, essa experiência já vivemos muito. Em muitos momentos, nós transferimos à rede privada de saúde os exames que a gente não conseguia dar conta. Para isso, é preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa economizar. Para ter dinheiro, você não pode gastar de maneira equivocada. Então, eu não tenho dúvida de que isso é uma das coisas importantes. Mas é verdade que Santa Bárbara também luta com dificuldades, porque nós temos um único hospital e o hospital sempre precisa da prefeitura. A prefeitura acaba repassando o recurso para o hospital, porque ele tem dificuldades de se manter. Então, nós temos, inclusive, a expectativa e parece-nos que isso está perto de acontecer. Tem empresas que já compraram área em Santa Bárbara para construção. Eu sei que a Unimed tem interesse em fazer um hospital na cidade. É verdade que a Unimed vai atender apenas os seus associados. Mas é preciso também que você consiga fazer com que Santa Bárbara atraia profissionais de saúde. Porque os médicos, inclusive, não têm... Eles acabam optando por locais onde... Onde há um maior desenvolvimento, há um número maior de médicos de hospitais. A probabilidade dele crescer dentro da profissão é maior. Então, uma cidade que não tem um ou dois hospitais que ofereçam essa possibilidade, sempre nós temos mais dificuldade para a contratação de médicos. José, olhando aí pelo plano de governo do senhor, o senhor cita aí a conclusão, por exemplo, das obras inacabadas da piscina pública César Cielo Filho. O senhor sabe quanto é que custa para terminar lá e é algo que é possível que haja recurso para isso? Na verdade, veja bem, eu acho até que eu sempre tive em conta, sempre levei adiante a ideia de que toda obra que eu vejo iniciada eu concluo. Eu sucedi vários prefeitos em vários momentos e muitas vezes eu levei isso a cabo porque o pior dinheiro é aquele que já foi investido e não pode ser utilizado. Eu não faria isso, não seria opção. De maneira nenhuma não seria fazer uma piscina para homenagear ainda que um grande campeão. Mas eu acho sim que o local onde ela se instala, que é o Arassar Iguama, é uma área linda de lazer, de passeio, um lago magnífico, muita árvore, muita sombra. Repete um pouco o Parque dos Ipês que nós tivemos a felicidade de construir. Acho sim que a piscina vai trazer despesas, você vai ter que ter cautela, você vai ter que ter vestiário, você vai ter que ter eventualmente exames para poder utilizar. É sempre um risco para a criança. Mas de qualquer forma não dá para ficar com essa coisa rodando, passa dois mandatos e nada acontece. Eu acho que é perfeitamente possível completá-la e dar a ela um ordenamento adequado. Com relação ainda a questões de investimento, me lembro quando o senhor era prefeito, o senhor sempre brincava o seguinte, eu gostaria de administrar a Santa Bárbara com o orçamento da Americana. Só que no fim as coisas estão um pouco mais desequilibradas e hoje ninguém tem dinheiro sobrando. Tanto é que a Americana está enfrentando greve, salário parcelado, Santa Bárbara teve que dar reposição parcelada, ou seja, empresas fechando, a crise econômica bateu as portas. O senhor como empresário texto sabe muito bem disso. Como que fica o prefeito, o chefe do executivo numa hora dessa? Como que é lidar com a máquina pública que tem muitos funcionários, uma cidade de 200 mil habitantes para administrar e a receita cai na empresa, você corta, fecha no setor. Prefeito, não tem como fazer isso, né, Zé? Realmente não tem. E justamente esse é o maior desafio de todos. Se não houver recuperação na parte econômica, que a transferência dos recursos federais e estaduais se reduza, fica muito mais difícil. Mas eu não tenho escondido em ninguém que nós vivemos uma crise, não só a crise nacional que é conhecida de todos, mas a crise do município também. Não há dúvida nenhuma de que é a parte mais difícil de ser enquadrada. Eu não conheço e lamento que, acho que esses números, eu sempre tive por norma, você certamente lembra-se disso, eu assumia e em 90 dias eu publicava um jornal contando as reais condições da prefeitura em todos os setores. Eu não escondia nada, sempre deixei claro, convidava inclusive os vereadores a visitarem, a constatarem. Isso devo fazer novamente, caso eleito. Porque tem que tratar a população, ao contrário de tentar passar a população que está tudo às minhas maravilhas, ela precisa saber o que de fato está acontecendo. E está sujeito à crítica. E eu me submeto a ela, porque sei que o momento vai ser difícil. Mas eu já tive oportunidade, você lembra também, sucedi dois prefeitos em dois momentos, com as finanças em uma situação insustentável. Então, acho que vou repetir a dose de passar um período sem poder pensar em obras, só consertando, alinhando, acertando as coisas. Porque sabe, mais do que construir obras, o que o povo quer, é que aquilo que já existe, funcione. Não é possível que você queira fazer mais um posto médico, se aquele posto médico que está funcionando não funciona. Não é possível que você queira fazer mais uma obra, se o posto de saúde ou se a escola falta merenda. Então, basicamente, a tarefa é isto tudo passar por um amplo exame e você fazer funcionar. Candidato, a gente tem uma grande obra na região da Zona Leste, que é o Corredor Metropolitano, que está andando a passos de tartaruga. O que o senhor pode fazer para que essa obra ande? Há algum tipo de intervenção que o senhor vá conseguir fazer? Olha, obviamente que a pressão política, ela traz resultados. O governador, como todo governante, tem mais pedidos de obra do que recursos para fazê-los. E a pressão política acaba ajudando. Eu não tenho dúvida que, pelo estágio em que está, não convém mais ao governador retardar. Eu li no jornal de ontem ou anteontem que uma nova empresa foi contratada para dar seguimento. Para Santa Bárbara, essa obra é muito importante, porque ela vai permitir que nós definitivamente liguemos a parte velha da cidade à região da Zona Leste, que cresce muito, uma avenida passando, a continuação da Avenida São Paulo, passando um pontilhão em cima do Correio do Molon, e avançando por aquele terreno, vai encontrar-se com a Avenida Isaías Romano, que foi uma avenida, uma obra que fizemos no meu último mandato. Isso vai às margens dessa continuação da Avenida São Paulo, certamente serão loteadas, tem algumas já em andamento. Vai haver um dinamismo no que diz respeito à construção de casa, de área comercial. Isso é inevitável. A região de Campinas é assim. Onde as oportunidades ocorrem, é para lá que vão as pessoas. Nós somos hoje praticamente uma mancha grande no mapa. Somos de Campinas a Piracicaba, poucos espaços vazios. Eu não tenho dúvida de que vai ser uma marca importante do governo e que vai trazer emprego, vai trazer recurso. Essa obra vai continuar e vai ser concluída. Aliás, o planejamento dela foi ainda no meu último governo. Zé, a última vez que o senhor esteve na Prefeitura, era possível se reeleger. O que o senhor acha que não foi reeleito? O que o senhor acha que faltou na última gestão do senhor para que o senhor pudesse ser reeleito? E só para completar, né? Santa Bárbara até hoje é a única cidade da região que ninguém foi reeleito ainda. É, apesar que a reeleição, ela começou, durou pouco também, né? Mas eu realmente, até hoje, eu não consigo entender. O que eu sei é que naquele momento, haviam dois, dois, haviam uns quatro candidatos e dois deles não me queriam na Prefeitura de maneira nenhuma. Dois deles, inclusive porque eu iria suceder um governo bastante complicado. E eu tenho por norma examinar essa questão e eu apanhei muito, bateram muito, né? Você deve ter conhecimento de coisas que fizeram que são inacreditáveis. Chegavam a distribuir panfletos nas casas na madrugada em que diziam, enumeravam a quantidade de processos e condenações que eu tinha e que nunca tive nenhuma. Diziam coisas do arco da velha, inclusive, bacharia mesmo, daquela que não vale a pena lembrar. Isso tudo, para muita gente, vale. Esse procedimento acaba fazendo com que pessoas mudem seu voto. Eu talvez tenha falhado também na campanha, talvez tenha subestimado. Eu vinha de um governo muito produtivo, nós havíamos feito, enfim, uma bela recuperação da cidade e perdi a eleição. Eleição e mineração, né? É só depois da apuração mesmo. É, justamente sobre essa questão dessa bacharia, esse ataque que o senhor sofreu, um dos personagens até desse ataque na época foi o Paulo Delgul, que hoje faz parte da campanha do senhor. Queria que o senhor falasse um pouco disso, inclusive até de um ex-adversário do senhor, que é o próprio Fabiano Pinguim, que hoje é o vice do senhor. Queria que o senhor falasse como que ocorreu esse encontro do senhor, tanto com o Paulo quanto com o Pinguim, que hoje fazem parte do plano de governo do senhor, de estão juntos, né? Como que houve essa, vamos dizer, não essa mudança de lado, mas como que o senhor conseguiu se aliar com eles? Como que ocorreu isso? Olha, isso aconteceu da seguinte maneira. Esse grupo já existia e ele vinha sendo formado para a disputa e o Pinguim seria o candidato a prefeito. Era algo que ele desejava, que ele vinha preparando e conseguiu, com esse aumento no número de partidos, formar um grande grupo. Formou dez partidos. E esses partidos estavam todos compostos e iriam para a eleição com o Pinguim como candidato a prefeito. Em determinado momento, ele passou a fazer pesquisas, passou a conversar com a população, e, surpreendentemente, eu estava fora de... afastado e ele me procurou e veio com essa proposta de que deveria ser eu o candidato. Insistiu muito, fez-me pelo menos uma dúzia de visitas e aqueles partidos estavam todos integrados. Eles já faziam parte da coligação. Então, ficou aquela coisa. Foi difícil a minha decisão. Confesso que... É, isso que eu ia falar. Não fica estranho para o eleitor que em 2008 viu todo esse embate, viu tudo isso e, de repente, vê todo mundo junto, na mesma urna, inclusive? Eu reconheço que fica. Isso me constrange, isso me chateia. Eu preferia que isso não acontecesse. Agora, por outro lado, eu vejo que é ali que eu vivo, é ali que eu tenho o prestígio político, é da cidade que reconhece o meu esforço. E eu nunca bati em ninguém. Eu não fui... Nunca foi do meu hábito. Eu perdi eleições, nunca pelei, acho isso lamentável. Mas hoje também chegou num ponto que quando você questiona o prefeito, ele foge das respostas. Isso acontece com a imprensa também. Vocês saem daqui para obter números claros a respeito de determinadas situações e elas não se esclarecem. Então, na verdade, eu acho que a busca por respostas do prefeito é um direito legítimo do adversário. É um embate político. Nós não estamos falando de uma festa de aniversário. O embate político acaba acontecendo. Agora, que de fato, você disse bem, para muitos que observam, fazem pouco do conceito do candidato, ou fazem... Ou se chateiam, ou se... Mas foi isso que aconteceu. Eu acho que o aumento de número de partidos é uma bela bobagem e que não vai levar a nada e acaba criando situações constrangíveis. E, de qualquer forma, o controle da campanha é meu. Eu não permito que quem quer que seja faça uma linha de campanha com a qual eu não concordo. E é assim que tenho levado. Por falar em campanha, falar em partido, o senhor foi eleito pela primeira vez pelo PMDB, depois foi um dos fundadores do PSDB, foi eleito pela primeira vez deputado, depois eleito de novo prefeito, e agora o senhor está fora do PSDB, foi para o DEM. O que houve aí, Zé? Será uma traição, um negócio normal? Aliás, o Joel, que era o seu braço direito, está na disputa pelo PSDB. Como o senhor considera esse cenário? Alguma mágoa com o Joel ou faz parte de um processo democrático, de um andamento da coisa política? É muito simples a minha resposta. Eu não admiti a intromissão do deputado Cauê Macri no diretório. Eu fundei esse partido junto com companheiros, como o Joel, por exemplo, e sempre o PSDB de Santa Bárbara portou-se de maneira a não merecer repasso. O partido sempre foi rígido, o partido sempre procurou ser claro nas suas posições, e houve um atrevimento, um desrespeito do deputado Cauê Macri, que queria interferir no partido, porque para ele era interessante, eu não sei porquê, mas de qualquer forma chegou a colocar de volta no partido. Alguém que fora expulso, era vereador do PSDB, abandonou para ser candidato a vice de uma outra chapa, e que foi expulso do partido. Então, esse cidadão, o Cauê foi buscar para devolver ao partido, para filiá-lo ao partido, porque para ele é interessante, que o rapaz é um bom cabo eleitoral, e que para ele está bom. Eu disse a ele que não aceitava essa intromissão, achei uma atitude de um adolescente, e ele já não é mais um adolescente, eu descontei, falei com o pai dele a respeito, com quem eu tenho uma relação antiga, de boa convivência, mas foi simplesmente isso. Quando isso se consumou, eu duvidava que eles levassem a cabo. Não, eles fizeram as filiações, e, como nunca tinha havido disputa dentro do partido, no momento que isso se estabeleceu, eu me demiti do partido e fiquei sem partido. Até foi por isso que acabou surgindo esse convite de um grupo já formado, eu sequer estava filiado a partido algum. Essa briga toda ocorreu quando, Zé? Ah, foi no momento em que se renovavam os diretórios municipais, alguns meses atrás. E a questão com o Joel, foi superada? Tem algum problema? Na verdade, o Joel foi um excelente assessor. O Joel é uma pessoa de um conhecimento muito grande, a vivência dele dentro da gestão municipal é longa, estivemos sempre juntos, e o Joel, na verdade, é alguém muito ligado a uma crise, até porque o assessor, até porque lidera na região essa... e não cabe a mim questionar o Joel, ele tem que... é a vida dele, né? Eu acho que não tenho o que questionar, é um direito dele, ele trabalha, ele sustenta seus filhos, ele é um... eu não tenho queixo, eu lamento apenas que nesse episódio com pouco de habilidade teremos atravessado sem bronca, mas acabou acontecendo e o partido vai ter candidato, o Joel acaba saindo candidato, é um direito legítimo, não posso fazer restrição à competência, à dedicação que ele emprestou aos meus governos. Nessa semana causou polêmica aí um material de campanha do senhor que apontava problemas na gestão do Denis, com matérias jornalísticas, etc., isso aí circulou em toda a cidade, foi alvo de troca de postagens no Facebook entre o senhor Laerson, pai do prefeito, e o senhor, e como é que o senhor avalia a decisão da justiça de proibir a circulação desse material, e também a questão do Laerson ter levado a público essa reclamação, ficou uma impressão de que o problema não foi só aquele material, que fica assim, no bastidor deve ter ocorrido mais alguma coisa, ocorreu mais alguma coisa, como que é a avaliação do senhor sobre isso tudo? Olha, não aconteceu absolutamente nada, o que aconteceu foi realmente que aquele jornal fazia indagações que incomodavam o prefeito, que incomodam o prefeito, e foi tido por eles como algo justamente em função dos partidos que estão coligados a mim, é aquela história que você falou há pouco, então, na verdade, com a circulação daquele jornalzinho, a reação, que tenho certeza, não partiu do Laerson, e sim foi do próprio filho, foi do próprio prefeito, que acabou, de maneira infeliz, colocando o pai dele como vítima, como se eu tivesse feito ao pai dele, um grande desaforo, uma grande deslealdade, eu lembro que o Laerson trabalhou comigo em todos os mandatos, o Laerson foi vereador eleito, mas nem assumiu porque foi secretário, o Laerson é com quem eu convivi desde que eu era presidente do Clube Varense, era da minha diretoria, e é uma excelente pessoa, mas o filho levou-o a fazer uma declaração que certamente o tempo vai mostrar que a chamada ânsia de poder de que fui acusado, e ela, não sou eu que tenho essa ânsia, não, eu acho que o problema maior foi que o Laerson foi colocado de maneira, eu diria até desleal, pelo próprio filho. Em relação à decisão da justiça, vocês vão recorrer, como é que está a situação, a avaliação que o senhor faz? De todas as questões ali levantadas, tem três observações que o juiz faz, e faz ainda de maneira a não considerar, mas tem coisas que é mais fácil ao juiz mandar recolher o material que já tinha sido distribuído, e a distribuição foi feita, e se você viu o material, você vai ver que se trata de um embate político, não é outra coisa. No embate político, você tem que fazer indagações, as indagações não são respondidas, é preciso que a população saiba, então eu não vejo que tenha cometido nenhuma falha grave, ou tão grave, apenas, não esperava que eu fizesse aquelas perguntas, sendo que ele fez parte do meu governo, como secretário de desenvolvimento, que ele foi candidato a deputado estadual, pouca gente lembra, foi eu que consegui a vaga em São Paulo, para que o Denis fosse candidato a deputado estadual, pelo PSDB, enfrentando as dificuldades claras, que é um domínio de mercado aqui, por parte do PSDB, então eu não tenho, não tenho, nunca, nunca tive com eles nem nada, nem nada que imaculasse uma amizade de muitos anos, é uma pena que levasse para o lado pessoal uma questão que era meramente política. Candidato, voltando às propostas, a gente sabe que a Santa Bárbara é praticamente dividida em duas, tem a região da Zona Leste e a região central, e muita gente da Zona Leste prefere ir para a Americana para usar um serviço, procurar emprego, o senhor tem alguma proposta que faça, talvez algo que em um outro governo do senhor, o senhor tentou mas não conseguiu, mas algo que atralha o morador da Zona Leste para a região central, principalmente nessa época de Cris, que você precisa gerar consumo, gerar emprego, é possível fazer isso? Olha, eu falei há pouco sobre isso, eu acho que tentar cada vez mais fazer com que a Zona Leste avance em direção ao centro e o centro em direção à Zona Leste, isso vem acontecendo gradativamente, mas é inegável a atração que a Americana exerce sobre o pessoal da Zona Leste, até pela proximidade, o cidadão estuda aqui, trabalha aqui, namora aqui, isso tem que ser encarado naturalmente, imaginar que isso seja uma ação, que o prefeito tenha uma solução para isso, eu não conheço e já pensei muito a respeito, eu faço só com que eles avaliem que onde eles moram, o imóvel cresceu de valor, a Zona Leste tem hoje uma estrutura de qualidade, tem ruas largas, asfaltadas, iluminadas, boas escolas, áreas de lazer, então, enquanto prefeito tive a oportunidade de investir muito nessa região, até uma história que é o fato de eu ter me tornado político, meu primeiro mandato, as ações que fizemos na Zona Leste à época, que me deram um prestígio muito grande, porque era um bairro em formação num tempo estúpido em que o loteador fazia, a única obrigação dele era colocar rede de esgoto e rede de água, só que não mandava por água, era só fazer a rede, não mandava postear, não mandava iluminar, não mandava asfaltar, foi uma das primeiras leis que eu fiz como prefeito no meu primeiro mandato, onde quaisquer loteamentos a partir dali teria que ter toda a infraestrutura, desde a iluminação, desde o asfalto, enfim, hoje o loteador faz toda a infraestrutura, você vê um loteamento novo sendo instalado, já está pavimentado, então essas coisas não existiam, e a época que eu assumi era um verdadeiro caos, e foi isso que acabei fazendo como prefeito. No plano de governo do senhor, o senhor fala da criação do plano municipal de segurança, como o senhor pretende dar segurança para Santa Bárbara? É sempre um desafio, mas eu não tenho dúvida nenhuma, até por experiências já vividas, de que a guarda tem alguns procedimentos que diminuem, ela tem que estar andando e verificando e fazendo aquele trabalho preventivo, muitas vezes isso ocorre e é uma pena porque muitas vezes os chamados suspeitos são trabalhadores e são parados pela guarda para poder fazer uma ação preventiva. Mas eu não tenho dúvida também de que o sistema atual de filmagem, que permite você identificar veículos que entram e que saem da cidade, que ainda não é tão amplo como algumas cidades já têm. Santa Bárbara tem muitas entradas e muitas saídas. Você sai da cidade e entra por ela em vários locais. Isso, a facilidade de fuga faz com que a cidade seja... Mas você veja aqui, a Americana também tem batido recorde de assalto. Eu acho que tudo decorre muito, muito, da questão da droga, da bebida, do desencaminhar de muita gente. Um jovem sem dinheiro no bolso e sem ninguém que lhe oriente, que o ajude, ele faz qualquer coisa. É lamentável, esse é um drama novo, é uma coisa que no meu tempo de jovem não existia e que vejo com muita tristeza que nem o próprio governo consegue encontrar remédio para isso. alguma coisa precisa ser feita. Nossa juventude está... Ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, né? Obviamente, é uma parte dela. Graças a Deus é uma parte. A outra parte consegue. Mas quantas famílias desestruturadas, que é uma das coisas que eu tenho notado na campanha, você visita bairros populares, você fica compadecido de ver situações que eu tenho visto lamentáveis, onde o médico de família visitava e não visita mais, onde famílias não têm dinheiro para comprar medicamento e às vezes nem como se deslocar até o local. Então, vai ser um governo, queiramos ou não, muito voltado para essas carências evidentes e inúmeras que precisam de alguma forma. Eu já fui prefeito num período em que eu comprava saco de arroz e saco de feijão e transformava colocando em saquinhos de dois, três quilos e distribuindo à população. Eu já vivi momentos de gravidade lá atrás nos chamados planos, que me lembro exatamente do plano do confisco, quando da... Enfim, há momentos, então, muitos dos projetos, muitos dos planos, eles são feitos de uma maneira otimista, mas não dá para medir nem quem é melhor ou pior prefeito. Depende do quadro que ele pegou, depende da realidade que ele está vivendo naquele momento. Às vezes, se você não fizer obra nenhuma e fazer funcionar aquilo que já existe, você acaba fazendo um belo governo. Seu Maria, o senhor já foi prefeito três vezes, sabe muito melhor do que rumo com relação ao relacionamento Câmara e Prefeitura, para ter o projeto aprovado, aquela coisa de negociação de vereador, tem isso, como que é ceder, como que é se relacionar com os vereadores, vamos dizer assim, a negociar, mas tem aquele vereador que de repente quer um cargo aqui, quer um cargo ali, como que funciona isso e como vai ser o tratamento se o senhor voltar ao Executivo? Olha, eu nunca fiz isso. Aliás, é uma das marcas que a Câmara, eu nem, nem cedo empregos a pedido do vereador para que ele vote comigo e muito menos negocio com o vereador. Eu procuro respeitá-los e procuro atendê-los, porque o que o vereador quer e tem razão é que seus pleitos, como quando adequados, sejam respeitados. Eu sempre busquei fazer isso com muito empenho, sempre tive pessoas para atendimento dos vereadores, todas as segundas-feiras, ou seja, na véspera da sessão, eu os recebia e ficava à disposição dos vereadores nesse dia e compreendo o papel do vereador. Agora, negociação, procure com lâmpada acesa, você não encontra negociação que eu tenha feito por voto, com emprego, que eu tenha privilegiado de alguma forma um vereador para que ele pudesse facilitar a minha vida na Câmara. Vai ser sempre uma briga, vai ser sempre um embate, mas, desde que tratado dentro dos meios adequados, é legítimo. Sra. Maria, durante a nossa entrevista aqui, mais cedo, a gente conversou sobre o número de comissionados. O senhor disse que é possível trabalhar com 25 a 30, é um número suficiente. No decorrer da entrevista, a gente levantou, atualmente a Prefeitura tem 53 comissionados. isso é bem, é uma porcentagem muito pequena do total de comissionados. É possível trabalhar com a metade dos comissionados que o Denis está trabalhando hoje? Olha, eu não sei qual é a estrutura que, se tem modificações estruturais, que, eu não creio, eu acho que isso é perfeitamente possível. Eu me lembro que, eu não lembro exatamente o número, mas isso nunca, nunca tive muitos comissionados. Há situações em que você precisa até pela, para poder atrair esse bom elemento para o governo, você precisa dar um jeito nessa situação. Mas eu nunca tive muitos e acho que se hoje tem 43 ou 44, 53, eu acho que coisa, metade disso deve ser suficiente para montar o governo. O senhor pensa em cortar alguma secretaria, por exemplo, alguma coisa assim? Não, eu não tenho claro como está hoje, estou há oito anos afastado. Eu sei que há serviços que foram criados pelo governo federal que demandaram contratação de profissionais especializados na linha do CRAS, na linha da psicologia, naqueles atendimentos especializados para pessoas que dependem de uma ação mais enérgica do governo, mas não são, são profissionais que você contrata no mercado sem precisar. Geralmente, os comissionados, eles exercem uma função de comando e de responsabilidade. E é alguém que para você atrair para o governo precisa às vezes fazer com que ele seja contratado de maneira especial. O senhor falou que tem que estar motivado, como fazer para motivar também o servidor público que é o servidor de carreira que está lá há muito tempo, alguns podem estar acomodados, outros têm vontade, mas reclamam do salário, enfim, como que é esse tratamento? Eu sempre tive por hábito os veedores, os funcionários, eu vou a cada período na garagem municipal, por exemplo, coloco lá um microfone em cima de um caminhão e convido os funcionários a dizerem o que eles têm, como eles avaliam o serviço que eles estão fazendo e eu falo também e lá nós debatemos, lá nós discutimos e eu peço empenho e acato muitas das sugestões que eles nos dão, desde o momento que você entra na garagem da prefeitura até o momento que esse pessoal vai para a rua trabalhar, ele pica cartão a sete e eu introduzi o café da manhã no meu período. Então eles tomavam o café da manhã e eu falo agora limpa o rancho, quero a garagem vazia, todo mundo para a rua. Se você não tem um pessoal, o chefe de cada grupo irmanado com você, esse pessoal enrola muito. Então na verdade depende às vezes de condução, depende de levar o material junto com a condução, mas enfim, começa logo cedo esse trabalho. E você ouvindo o funcionário e permitindo que ele também faça as suas reclamações, é mais fácil você cativá-lo. sempre fiz o mesmo com os funcionários do prédio. Várias vezes me reuni com os funcionários do prédio discutindo essas questões. Zé, em cima da hora, minuto final para você fazer a sua consideração, porque eu vou estar no Zé Maria, dá o seu número, pode fazer o seu marketing aí. Olha, eu acho que porque eu tenho condições de fazer um belíssimo governo, independente da situação, independente das dificuldades, a experiência que tenho me ajuda muito. eu não tenho dúvida de que conseguirei atrair apoio de parte do Legislativo, a própria imprensa vai compreender o esforço que a gente está fazendo, o governo será aberto, o governo será, as informações sempre serão passadas. Eu acho que é assim que você cativa, é assim que você orienta. Eu espero que a receita aplicada em outros governos possa dar bom resultado novamente. Eu tenho saúde, tenho disposição, tenho a minha mulher que faz um trabalho na área social que é muito respeitado e bons companheiros. E deixo à disposição, obviamente, da população. E o número? O número é 25. Tá bom. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço. Eu agradeço. Tá aí. 11h59, vamos terminando aqui. A sabatina, a gente volta na segunda-feira.